Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje eu vim aqui destacar para todos vocês, a moeda de 25 centavos da primeira família do real fabricada no ano 1994, apresentar detalhes que faz com que essa moeda seja uma moeda bastante cobiçada pelos colecionadores essa peça, ela é feita no material de aço inoxidável, ela tem um peso 4,78 gramas, diâmetro de 23.50 mm, espessura de 1.40 mm o seu bordo é um bordo liso como vocês dão para ver o seu reverso é padrão moeda o seu reverso moeda ela é girada no eixo horizontal e essa moeda de 25 centavos ela tem um destaque que a sua orla é poligonal vocês dão para ver ver que há sete lados na moeda que destaca a cabeça das moedas de 25 centavos da primeira família das demais quando ela é reverso moeda o seu padrão de giro é de cima para baixo ou de baixo para cima você alinha o valor facial de 25 dá o giro nesse sentido se o reverso da sua moeda sair como essa minha com o infício da república posicionado nessa posição ela se trata da moeda de 25 centavos com o reverso comum 99% das moedas vão aparecer com a infígio nessa posição novamente dando giro observe que o seu reverso está alinhado na posição normal o que é de se esperar nas moedas de 25 centavos a sua tiragem é uma tiragem de 285 milhões de unidades por esse motivo se você encontrar alguma peça dessa aqui e ela não possuir nenhum tipo de anomalia dificilmente você vai conseguir negociar essas peças só que tem um porém que essas moedas aqui de 25 centavos há uma grande maioria de colecionadores que quando pega essas moedas no comércio do dia a dia guarda porque essas moedas está sendo o alvo de ser a primeira moeda da família do real a ser tirada de circulação depois da moeda de um real que foi tirada de circulação que todo mundo sabe a de 1994 provavelmente essa aqui seja a próxima a ser recolhida essa moeda aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o erro que eu vim aqui apresentar para todos vocês é isso aqui a moeda em questão 25 centavos seu ano de cunhagem está do outro lado essa moeda muito rara difícil de você estar encontrando defeito valioso com anomalia clássica essa moeda ela se trata do seu reverso invertido você posiciona o seu valor facial de 25 nessa posição dá o giro no padrão moeda que é de cima para baixo observe que a infig da república está deitado de cabeça para baixo o normal seria a infig da república aparecer nessa posição só que quando eu dou o giro na minha moeda observe que o seu valor facial junto com a palavra centavo está todo deitado de cabeça para baixo por esse motivo essa moeda se trata da reverso invertido moeda muito desejada pelos colecionadores um defeito top e bem valioso e que está catalogado em quase todos os catálogos hoje está aqui trazendo os valores de catálogo atualizado 2021 e também atualizando o valor de mercado para essas moedas só lembrando a todos que catálogo varia de preço um para o outro e também durante suas negociações esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos por isso que catálogo é apenas uma base e também o valor de mercado pode alterar isso depende muito da necessidade do comprador e também do vendedor para ter essas moedas em sua coleção primeiro catálogo que eu vou apresentar para todos vocês o catálogo Bentes 25 centavos a data lá 1994 tiragem de 285 milhões de unidades ela é MBC de reverso comum está catalogado em 3 reais soberba 5 reais flor de cunho 15 reais e uma FDCE 35 reais já de reverso invertido como vocês dão para ver 35 reais uma MBC 70 uma soberba 180 uma flor de cunho e 350 uma FDCE já o catálogo amigo atualizado 2021 2021 25 centavos da data 1994 tirar de 285 milhões de unidades ela é MBC de reverso comum está catalogada em 1,50 soberba 4 reais uma flor de cunho 25 reais já de reverso invertido 45 reais uma MBC 90 90 uma soberba e 200 uma flor de cunho já o catálogo de erros e variantes do ator Lucimar Bueno e Edil Gomes e Edil Gomes reverso invertido 180 graus reverso rotacionado em relação ao avesso observe na imagem o avesso posicionado na sua posição comum e o seu reverso invertido a da data de 1994 ela está catalogada em 75 reais esse valor são para moedas circuladas se deu para observar os valores de catálogo o catálogo Bentes catalogou ela em 35 reais o amigo a 45 e o catálogo de erros e variantes a 75 reais ela nesse estado de conservação que essa minha se encontra de MBC já no grupo de WhatsApp e Facebook seu valor gira em torno de 50 até 120 reais isso depende muito da necessidade do comprador e do vendedor para ter essas moedas na sua coleção moeda bastante disputada defeito top moeda valiosa e é com enorme prazer que eu vim aqui apresentar esse detalhe para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima